Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, e se você não tenha dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar os babados lá no Instagram, né, no canal, no Instagram do canal Gordinha Linda, é arroba gordinha linda 58. Então, bora as nossas desenhas sem muitas delungas, né? Gente, mais uma separação aqui no Tutube. Esse canal, gente, é um canal que eu não acompanho, mas é um canal que eu conheço, sabe? De vez e... de vez e nunca. Às vezes eu recebo as atualizações e eu vou dar uma olhadinha, né? Vamos falar aqui no canal Tainá Thalita. Muitos de vocês acompanham, outros não. Então, gente, a Tainá... Ela, tipo que... Se precipitou até demais. Com o mês que ela tava namorando o rapaz, né? Me corrijam se eu estiver errada. Ela se casou com ele. Dizendo ela que foi pra igreja. Tava vivendo uma vida diferente. Se afastou do canal, gente. Passou muito tempo sem postar nada. E eu não sei como os adoradores... A pessoa abandona o canal assim. E os adoradores, na hora que a pessoa volta, tá lá de novo, né? Mas o que que aconteceu, gordinha? Diz logo. Vocês acreditam que... Com menos de quatro meses... Que a pessoa tá casada... Já tá separada, gente? Já se separou? Eles se separaram? E segundo ela... Foi por causa de traição. Eu não entendi direito, gente. Tem horas que ela dá pra entender que só foi pela internet. E tem outras horas que ela dá pra entender... Que foi traição... Corpo a corpo, né? Mas pra mim, gente... Traição é traição de qualquer maneira. Seja ela... Seja ela carnal... Seja ela por a internet... Porque ela disse que ele trocava até fotos, né? De qualquer maneira, gente... É traição. Traição é traição. E segundo ela, não aconteceu só uma vez. Aconteceu várias vezes. E ela deu um basta nisso, né? Segundo ela. E no começo do vídeo, gente... Ela entra em contradições. Que ela diz que... É filho prende casamento. Aí depois ela diz que... Ela ficou com o marido por causa do filho dela. Então, se filho prende casamento... Então era pra ela estar casada, né, gente? Esse pessoal não tem noção das coisas que falam. Ela diz que não tava se arrumando mais. Que não tava se cuidando. Que só se sentia segura na presença da mãe dela. Quando ela falou que só se sentia segura na presença da mãe dela, gente... Eu não posso confirmar, gente. Porque eu não sei. Não tenho certeza. Ninguém me procurou pra me falar nada. Mas quando ela diz isso... Dá pra gente entender que teve algum tipo de agressão, né? É verdade? Não sei se vocês... É... Tiveram a mesma impressão que eu. E ela chorou, gente. Mas eu vou ser sincera com vocês. A história dela, gente... Eu não tô duvidando da história dela de jeito nenhum. Mas eu achei aquele choro muito forçado, sabe? Muito forçado mesmo. Isso aí, gente. Que sirva de exemplo pra muitas de vocês. A pessoa conheceu o cara ontem. Já vai morar junto. Já vai casar. Gente, é complicado. Convivência é complicado. Por quê? Porque... Às vezes você olha de um lado e a pessoa já tá olhando pro outro lado. Entendeu? A pessoa não... É... O casal tem que ter aquele olhar junto, gente. Sim. Tem pessoas diferentes. Somos pessoas diferentes. Somos. Todo mundo é diferente. Mas tem que ter o mesmo objetivo. Não adianta a mulher ter o objetivo de ganhar... De levar o casamento pra frente. E o cara viver como solteiro, né? Sim. Tem casal que se conhece no mesmo mês. E ainda tão junto até hoje. Sim. Tem. Com certeza. Mas a maioria, gente. Não dá certo. Sabe? Muita gente se precipita por causa disso. Porque o namoro é exatamente pra você conhecer aquela pessoa. Entende? Aí vem o noivado. Tem muita gente que quando tá namorando, é uma coisa e depois que casa se transforma. Entendeu? E essa menina, gente, ela polou várias etapas. Aí a etapa que era pra tá namorando, né? Noivar. Aí depois casar. Mas não. Uma pessoa se precipitou demais. E pra completar, gente, ainda arrumou um filho, né? Ainda é gravidor. E nessa história, quem é que mais vai pagar pelos erros dos adultos? É a criança. Criança que não tem nada a ver por ter nascido. Não merece sofrer. Gente, eu não sei, não sei nem o que que eu digo aqui. Porque antes de você colocar um filho no mundo, tem que colocar a primeira cabeça no lugar. Criança é responsabilidade. Criança não é brinquedo. Tá bom? Que fique isso bem claro. Criança não é brinquedo. E essas pessoas tratam gravidez como se fosse brinquedo, como se fosse uma coisa banal. Aí, gente. Aí depois que a criança nasce, tá vendo que a criança dá trabalho, a criança chora, a criança fica doente. A criança precisa de carinho, compreensão, principalmente, né? E esse pessoal, gente, não tem cabeça. Fica engravidando por nada. Ela já errou, né, gente? Tendo casado com um mês, conheceu o cara. Aí, e grávida, né, gente, principalmente. Quero saber o que vocês acham disso, gente. Comentem aí nos comentários, tá? Que eu leio os comentários de todo mundo. E outra coisa, gente, que eu não esqueça de dizer. Ele não respeitou ela, né, gente? Porque quatro meses ainda tá em lua de mel. O cara nem isso respeitou. Vai fazer o quê, né, gente? Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, tá bom? O casal com menos de quatro meses já estão separados. E ela ia ir pra completar, a mulher ficou grávida. Pois é isso, gente. Esse pessoal parece que tem o juiz, é na bunda. Só pode. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Papai do céu abençoe a cada um de nós grandemente.